Eu sou o Matalício! E eu sou o Suárez, tchê! Nós vendemos perfume! É cheiro pra tirar caatinga de bota, fedor de gaita, cachorro moiado! É cheiro pra ajeitar a querência, perfume! Ah, tira fedor! É de arruda, é de pinhão, é do que quiser! Aqui tem perfume, aqui tem pra casete! Ah, tira fedor!